Fala galerinha, beleza? Pessoal, tô aqui andando na rua Tô na hora do meu almoço E tô resolvendo conversar um pouquinho com vocês aqui Sobre algumas coisinhas Tô com um pouco de vergonha de gravar aqui no meio da rua Então pessoal, eu vou viajar dia 19 agora E tô pensando em trazer um pouco de vlog pra vocês aí Um pouco um assunto fora de games Na verdade, eu tô indo pra Maceió Ganhar a viagem Maceió da minha avó de presente E eu tô pensando sinceramente em trazer um pouquinho do conteúdo lá de Maceió A gente tá um pouco desanimado de gravar vídeo aqui A plataforma não vem ajudando muito, né? A gente tá... O YouTube não tá notificando pessoas de vídeo Não tá ajudando nem um pouco E a gente acaba ficando desanimado A gente faz vídeo com carinho e o YouTube não ajuda, né? Não sei Tô fazendo um pouquinho de vlog pra vocês aí Um pouquinho, né? Sei que não é um conteúdo muito original Quase todo mundo traz vlog Mas... O que é a opinião de vocês? Não sei E aí lá embaixo Vocês acham que vale a pena ter um vlog no canal? Tô aqui na rua com a vergonha de gravar, cara Sem ter noção O pessoal tá passando do lado de carro aqui E eu tô gravando que nem um ponto Sei lá O que vocês acham de ter um pouquinho de vlog no canal? Tô aqui no horário de almoço 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 Tô aqui na rua Tô aqui na rua E achei legal, né? Não sei, não sei Depende de vocês aí do canal O canal é de vocês, né? Vocês acharem que vale a pena Tô um pouco chateado Porque a gente não tá tendo A quantidade de views que tinha no canal, né? O pessoal diminuiu bastante views Não sei se o YouTube não tá ajudando A gente que é gamer O YouTube não ajuda mesmo Não tá cooperando Infelizmente é a plataforma que nós temos E eu quero trazer pra vocês Conteúdos com carinho Com qualidade aí Acho que é bem isso aí, pessoal Tô aqui na minha cidade Numa rua aqui Paralela aqui Próximo do meu serviço O pessoal veio Falando pra gente trazer um pouco de vlog Eu tenho Não posso com luz, cara Tenho fotofobia com luz Na meu olho E eu acho que é bem isso aí Não sei Deixe no comentário aí embaixo Que é um vídeo curtinho É um vídeo mais de trocar ideia com vocês E não sei nem se dá Nem se é assim, cara Que coisa E deixe embaixo no comentário aí Se vocês acham Se inscreva no canal Ajude a gente a chegar Um número bacana aí De inscritos, né? Um número bacana de views Ajuda Eu fiz aí o vídeo Nerd ao Cubo E de ajuda de vocês Tá lá embaixo no link Ver se quem quer comprar a caixa Quem quer conhecer o Nerd ao Cubo E a resposta foi muito pequena Não teve muita resposta não O vídeo tá com dentro de 200 views Então eu tô ocupando um pouco O YouTube nisso aí Beleza? Um abração a todo mundo E até depois Falou!